Apreendeu 7 quilos de maconha em um sítio. Mas que que é isso? A Graziele tá ao vivo comigo, a Grazie tá ao vivo. Ô Grazie, São Sebastião do Paraíso, semana passada já mostramos os encrenquinhos dos meninos lá. Agora de novo, agora conta pra gente essa história, Grazie. Ao vivo nessa segunda-feira e o ET tá lá no fundo. O ET tá no fundo aí, Grazie. Vai contando essa história pra gente, o ET tá de máscara. Ao vivo, a Grazie. Pois é, Ademir, mais encrenca em São Sebastião do Paraíso. É a sua terra, hein? Eu sei que você é do lado de lá. Olha só, a polícia chegou até esse sítio depois de uma denúncia anônima. Aí quando a polícia chegou até o local, o sítio já estava abandonado. Dentro do cômodo do sítio, de um dos cômodos da casa, a polícia encontrou 7 quilos de maconha. Tudo já prontinho em tabletes, além de microtubos para embalar drogas e também balanças. Do lado de fora do sítio, os militares encontraram um veículo que estava parado. A polícia abriu o carro e o que tinha lá dentro? Mais droga, tinha mais maconha, mais um tablete de maconha dentro deste veículo. Aí a polícia fez um levantamento porque encontrou dentro do carro uma CNH, uma carteira de habilitação. Aí a polícia fez aquele levantamento, descobriu quem era o dono do veículo, quem era o dono da carteira de habilitação e aí o que aconteceu? Nada, porque a polícia até agora não localizou os suspeitos. Mas segundo as informações da polícia, tanto o dono do veículo quanto o dono da carteira de habilitação, já são alvos de denúncia contra o tráfico de drogas, já são procurados pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas na região. A polícia continua em rastreamento para localizar os suspeitos e todo este material acabou sendo apreendido. Ademir? Ô Grazi, então é o seguinte, né? A polícia trabalha, 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 trabalha e os caras não estão nem aí. Continuam tocando terror, continuam fazendo essas barbaridades e a droga, a droga toda hora, Grazi. Todos os dias a gente mostra porque não acaba. Esse negócio de droga, Grazi, é todo dia, toda hora. E agora São Sebastião do Paraíso foi o final de semana e o começo da semana, essa porcariada de droga. Não é isso, Grazi? É droga que não acaba, né? O Rafael sempre fica assim, né, Ademir? De onde vem tanta droga? Aí um dia a gente acha pé de maconha em sítio, pé de maconha em fazenda na zona rural. A gente já falou aqui de pé de maconha em machado, três corações, tantas cidades. É daí que vem tanta droga. E infelizmente, né, Ademir, você fica sempre falando, cadê os homens da caneta para botar mais ordem e progresso nessa coisa toda neste país, né, Ademir? Porque, ó, não é brincadeira não. Infelizmente, todos os dias a gente vem e traz praticamente as mesmas informações. A apreensão de drogas, geralmente com menores, em várias cidades da nossa região. E...